Emociona a presença do público, o carinho dos fãs, quando a gente sai de casa, sai do hotel, é sempre assim, a gente fica feliz, acho que é por isso que nós cantamos a todos os anos. Você já tocaram aí três vezes na Mission Fest, em 97 foi a última, agora 14 anos depois vocês voltando para a cidade. Já estávamos com saudade aqui do Ponta Grossa? Bastante, a gente faz shows pelo Brasil inteiro e a gente, quando vem para o Paraná, que é a nossa terra, é uma coisa muito especial mesmo. E aqui a gente estava realmente com bastante saudade, esperamos que o público também possamos fazer um grande espetáculo. A gente ficou surpreso, inclusive, quando eu vi para a televisão hoje, você falando, inclusive, que já fazia 14 anos que a gente tinha cantado aqui nessa festa. O tempo passa muito rápido, a gente trabalha muito, mas estamos aqui mais uma vez, esse show que a gente tem feito pelo Brasil, a gente tem feito grandes festas, esperamos que vá acontecer novamente hoje aqui em Ponta Grossa. Como é que é essa experiência de 40 anos? Hoje a gente observa os novos sertanejos, tivemos aqui nessa festa Michel Teló, Luan Santana, que é essa nova geração aí. Como é que vocês observam isso? O que mudou no sertanejo? Hoje o sertanejo está mais alegre, está mais descontraído, a juventude está cantando com muito mais força. Não que na nossa época fosse diferente, mas hoje a gente percebe que está um astral muito gostoso. A música sertanejo realmente está provando a cada ano que é a música mais querida do povo brasileiro. É legal que a nossa época continua, a gente está aqui, 40 anos depois, dividindo os mesmos palcos com essa juventude, e tendo o seu carinho, o respeito dele, isso é muito bom para a gente. O que é mais difícil para vocês hoje? Vocês ainda têm que fazer esse business? Por exemplo, o Rogério Falzino disse assim, é difícil fazer o business, não só fazer o que a gente gosta, que é a música. Existe isso com você? Faz parte, eu acho que a carreira não é somente cantar, é só dar no palco, como todas as carreiras. Então tem esse lado que é muito importante, a gente está acostumado, talvez porque a gente teve alguns anos de muita luta para conquistar o nosso espaço, a gente foi aprendendo a administrar isso com muito carinho também. Então para a gente atender o público, a imprensa, para a gente fazer parte do nosso trabalho. Obrigado.